Vamos agora conhecer a polaridade das moléculas. Existem moléculas que são polares e existem moléculas que são apolares. O que você precisa para identificar a polaridade dessas moléculas? Primeiramente, um macete para você identificar de forma rápida e fácil. Você vai analisar quantos pares eletrônicos essa molécula possui e quantos átomos iguais essa molécula possui. Por exemplo, na molécula de metano, o carbono, que é o átomo central, possui um, dois, três, quatro pares eletrônicos. E quantos átomos iguais essa molécula possui? Observe que todos os ligantes é o átomo de hidrogênio. Então, ele possui um, dois, três, quatro átomos iguais. Então, olha só, essa molécula possui quatro pares eletrônicos e quatro átomos iguais. Quando a quantidade de pares eletrônicos ser igual à quantidade de átomos iguais, essa molécula é apolar. Então, aqui, quando esse número for igual a esse, a molécula é apolar. Então, por exemplo, se um desses ligantes for um átomo diferente, como, por exemplo, nessa outra molécula, nessa outra molécula, um dos ligantes é o átomo de cloro. Então, o que é que vai acontecer? O átomo central possui um, dois, três, quatro pares eletrônicos. E quantos átomos iguais? Um, dois, três. O cloro, como ele é diferente, não conta ele, ok? Então, essa molécula possui quatro pares eletrônicos, são os três átomos iguais. Quando o número de pares eletrônicos ser diferente do número de átomos iguais, a molécula é polar. É só isso que você precisa para identificar a polaridade das moléculas. Você vai analisar a quantidade de pares eletrônicos, vai analisar a quantidade de átomos iguais. Se for a mesma quantidade, é apolar. Se for quantidades diferentes, é polar. Então, olha esse outro exemplo. Na molécula de água, quantos pares eletrônicos essa molécula possui? A água possui dois pares de elétrons não ligantes e dois pares de elétrons ligantes. Todos eles são pares eletrônicos, ok? Então, ela possui um, dois, três, quatro pares eletrônicos. E quantos átomos iguais? Um, dois. Dois átomos iguais. Então, você observa que a quantidade de pares eletrônicos aqui é diferente da quantidade de átomos iguais. Ou seja, essa molécula é polar. E no caso do CO2? No caso do CO2, nós temos dois pares eletrônicos. Inclusive, se esse par eletrônico seja uma ligação dupla ou uma ligação tripla, o par eletrônico é só um, ok? Então, nessa molécula tem-se dois pares eletrônicos e dois átomos iguais. Molécula apolar. Então, essa é uma forma de você identificar a polaridade das moléculas. Muito simples. É só comparar a quantidade de pares eletrônicos com a quantidade de átomos iguais. Porém, esse é um macete. É um macete para você encontrar a polaridade de forma rápida e fácil. Mas qual é o verdadeiro sentido de tudo isso? Qual é o verdadeiro sentido da polaridade das moléculas? Olha só. O verdadeiro sentido de tudo isso é que nas moléculas apolar, as forças eletronegativas se anulam. O que é eletronegatividade? Mais uma vez, relembrando. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo possui para atrair elétrons para si. Na tabela periódica, os elementos de maiores eletronegatividades estão em ordem crescente na região superior direita da tabela periódica, ok? Então, o que vai acontecer aqui nessa molécula de metano? O átomo mais eletronegativo aqui é o átomo de carbono. Então, vai haver uma força em direção ao carbono em cada ligação química, que é a força eletronegativa. O que vai acontecer? Como essas forças todas são iguais, todas com a mesma intensidade, elas vão se anular. Essa força vai anular a outra, essa força vai anular a outra. Por quê? Porque é igual. Quando acontecer dessas forças possuírem intensidades diferentes, aí já não vai mais ser possível elas se anularem. Por exemplo, nessa molécula, existe uma força eletronegativa entre carbono e hidrogênio, certo? O carbono é o mais eletronegativo, então a força eletronegativa está em direção ao carbono. Porém, nessa outra ligação, a força eletronegativa é diferente, porque o átomo é diferente. Então, por se tratar de uma força de diferente intensidade, aí já não vai mais ser possível eles se anularem. A mesma coisa vai acontecer aqui na molécula de água. Na molécula de água, existe uma força eletronegativa em direção ao oxigênio, ele é o mais eletronegativo, como essa molécula é uma molécula angular, ela vai causar uma resultante nesse sentido. Então, nesse caso, não vai ser possível as forças se anularem. Já aqui na molécula de CO2, existe uma força eletronegativa entre o carbono e o oxigênio. Essas forças possuem a mesma intensidade, então elas vão, obviamente, se anular. Uma vai anular a outra. Então, pessoal, essas são as polaridades das moléculas. Nas moléculas apolar, as forças eletronegativas se anulam. Nas moléculas polar, as forças eletronegativas não se anulam pelo fato de ser de diferentes intensidades, certo? Existe uma forma, um macete, de você identificar de forma mais rápida e fácil a polaridade dessas moléculas, que é comparando a quantidade de pares eletrônicos e a quantidade de átomos iguais. Se for a mesma quantidade, se a quantidade de pares eletrônicos for igual à quantidade de átomos iguais, a molécula é apolar. E se essa quantidade for diferente, a molécula é polar, ok? Então, pessoal, se você gostou dessa aula, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Eu aguardo você na próxima videoaula sobre forças intermoleculares.